Seja tempo, pobre indicação, altos riscos de contaminação Não tem problema, joguei a lua fora E não, chegou assim, devia entrar a reação Contaminhando minha alma e coração Não tem problema, joguei a lua fora E não, chegou assim, devia entrar a reação Te rebebe todas as cores E adeus todos os amores A venceda, põe, põe Se aplica os corações Quase que aberto, não No juízo final, sem julgamento, cumpri a reação Altos riscos de contaminação Não tem problema, joguei a lua fora E não, chegou assim, devia entrar a reação Contaminhando minha alma e coração Não tem problema, joguei a lua fora Quem mandou? Te rebe todas as cores E adeus todos os amores A terceira corrigões E nas divas, coração A alegria perto do céu Do juízo final A terceira corrigão A terceira corrigão E nas divas, coração Põe, 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 põe A terceira corrigão Todas as cores que me lembram todos os amores A terceira fome e cores que nas trivas corações Guadiria perto do céu, do juízo final Você já errou com indicação, aos riscos de contaminação Não tem forma, joguei a tua hora Quem cantou? Te loucine de mim, desagração, contaminando minha liberação Não tem forma, joguei a tua hora Quem cantou? Te me serve todas as cores Minha pena, todos os amores A terceira fome e cores que nas trivas corações Guadiria perto do céu O juízo final Minha Número Minha Número Muito obrigado.